Como cuidar de suculentas pendentes na primavera-verão? Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e Suas Suculentas. E nós temos a maioria das pendentes que são suculentas de meia sombra, né gente? Gente, aqui no sul, no outono e no inverno eu consigo cultivar as minhas suculentas a sol pleno no tempo. Isso se deve ao meu clima, por ser um clima onde predomina mais o frio, o sol é mais ameno, não é tão forte. Então, no outono e inverno eu consigo cultivar tranquilamente suculentas de meia sombra pendentes no tempo, no sol pleno. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que vocês compartilhem, que se inscrevam no canal, onde eu deixo muitas dicas toda semana, gente, de como cultivar essas lindezas. Então, agora vamos ao vídeo, vamos saber quais são os cuidados que a gente deve ter agora nesse período da primavera e com a chegada do verão. Então, nós temos agora algumas pendentes na primavera e verão que estão acordando, né, gente? Que são, por exemplo, aqui a Calizia Happens, que fica maravilhosa, ela fica pendente. Olha que linda! Esse é o tostão dourado. Aqui eu tenho o tostão rosa, ó. Tenho que fazer a poda dessas outras mais verdinhas aqui atrás, porque como elas não são variegatas, elas crescem mais rápido e estão meio que abafando aqui o meu tostão rosa, né, gente? O tostão rosa, por ele ser variegata, ele cresce um pouquinho mais lentamente. Então, eu vou estar retirando esses verdinhos de trás. Nesse período agora, gente, o tostão rosa, eu consigo cultivar ele aqui nesse local. Esse local de manhã é um sol mais filtrado, porém a tarde pega um sol muito forte aqui, que é o sol da tarde. E a gente sabe como a medida dos dias irão passando, o verão irá chegando, então esse sol tende a ficar ainda mais forte. Então, eu vou ter que estar retirando, né, essas plantinhas daqui. Eu vou colocar ela no local aonde elas recebam somente o sol da manhã. Cultivo elas no tempo, elas pegam água da chuva, por isso que elas estão assim tão vistosas, né? Os vasos estão assim bem cheios, ó, tenho vários, estão bem cheios e bem volumosos por estarem recebendo água da chuva. Aqui eu tenho dois vasos, gente, eu cultivo dois vasos. Eu tenho o colar de pérolas, o normal, né, colarzinho de pérolas normal. E aqui eu tenho este, eu conheço por anzol, tá? De repente algumas pessoas vão dizer que é uma outra espécie, mas eu também tenho o de melancia, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse eu conheço por colar de anzol. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele fica bem viradinho, como se fosse um anzolzinho, ó. Ele é bem grande, tá? Ele tem as folhinhas maiores, né? Então, eu estou cultivando essas duas belezuras aqui nesse cantinho, que fica aqui na minha estufa. Porém, aqui, à tarde, ele pega bastante sol. Então, eu vou ter que estar observando e vendo o desenvolvimento dessa plantinha, né, desses dois vasos aqui nesse local. Com o passar do tempo, a gente vai observando e, de repente, a gente troca para um local onde fique mais sombreado. Por quê? A maioria das suculentas pendentes são de meia sombra. E como a gente sabe que, né, com o passar dos dias vai vindo o verão, isso vai, né, o sol vai ficar mais quente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, gente, tá? De estar cultivando num local onde elas peguem mais um solzinho filtrado, para que elas fiquem lindas. No outono e inverno, isso não acontece, né? No outono e inverno, a gente tem um tempo mais ameno. Então, a gente consegue cultivar, pelo menos, aqui no sul, tá? Aqui no sul, vou deixar bem claro. Eu consigo, agora não, agora é um período onde eu vou ter que dar um solzinho mais filtrado para elas, para que elas fiquem, né, bonitas e saudáveis e lindas, né? Porque a gente quer pendentes assim, ó, bem compridas, opa, ó, bem, né, bem penduradas, bem pendentes. Este outro vaso aqui eu tenho o colar de moedas. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Essa, ela veio recentemente para o meu jardim. Eu tenho ela em torno de quatro meses, tá? Olha que lindinha que ela é. Ela tem as folhinhas bem achatadinhas, como se fosse uma moeda mesmo, tá? Aqui eu fiz recentemente, né? Este eu conheço por azeitonas, tá? O colar de azeitonas ou colar de gotas. Ele tem uma pontinha, tá vendo? Diferente do colar de pérolas, que ele é mais arredondado. Esse não, é como se fosse uma gotinha mesmo, né? Temos como colar de azeitonas. E aqui, deixa eu tirar, vou mostrar para vocês. Eu fiz recentemente, tá? Este vasinho aqui, ele tem uma semana só. Eu refiz o meu colar de golfinhos. Olha que coisa fofinha. Então, eu tive esse cuidado de estar fazendo a manutenção em todos os meus vasos de suculentas pendentes. Agora, na primavera, alguns eu troquei substrato, outros troquei de vaso. E outros, eu só fiz a manutenção da adubação, para que elas fiquem bonitas, né? Então, eu faço agora na primavera. E eu vou fazer isso novamente, gente, só lá no outono. O ano que vem, quando iniciarmos o outono, eu vou fazer uma nova... Aí, eu vou observar, vou ver se de repente a gente precisa estar trocando a planta de vaso, precisa estar trocando o substrato, ou se a gente vai fazer só uma nova adubação. O colar de tartaruga, gente. Essa é uma pendente maravilhosa. Olha que lindinha que ela fica. Este eu cultivo a meia sombra. Ela estava em dormência, no outono e inverno, e agora, na primavera, verão, ela vai estar com tudo. Agora, ela começa a soltar novas mudinhas, começa a ficar mais pendente, começa a soltar novos brutinhos. Olha que coisa linda. No período do outono e inverno, ela soltou a floração, que é essa aqui, gente, ó. É uma floração bem singelinha, ó. Não é nada ornamental, mas esse período, ela soltou bastante florações. E agora, ela começa a soltar novas mudinhas. Então, é um período em que você pode estar fazendo mudinhas dela. Aqui eu tenho um vasinho, ó, que eu fiz. Né? Olha como ele já está pendente. Ele estava bem curtinho. Quando eu fiz as mudinhas, estavam todas dentro do vasinho. E agora, como vocês estão vendo, ela já está ficando pendente. Eu já posso estar trocando, né? Para um outro vaso pendente maravilhoso. Eu acredito, esse eu vou colocar numa cuia, uma cuia maior, para ele encher o vaso e ficar tão lindo quanto esse da latinha, né? Olha que lindo esse também. O colar de princesa, gente, ele esteve bem ativo no outono e inverno. Agora, ele já, né, entra em dormência. Mas eu posso estar retirando ainda essas mudinhas aqui, ó. Que está nesse, né, dessa haste e está fazendo um novo vasinho. Eu vou fazer isso. Eu vou cortar mais aqui em cima, ó. Né? Tirar essa parte de baixo. Posso estar retirando, colocando aqui dentro do vasinho para enraizar. Que até no início do verão, ele ainda enraiza. Então, daí ele fica, né, vai ficar bem bonitinho para o ano que vem. Vai ficar um vasinho mais cheio para o ano que vem. E o ano que vem, no outono, inverno, ele começa a ficar lindo e maravilhoso. Né? Como é o pleno desenvolvimento do colar de princesa. Olha que fofinha. Aqui, ó, já essa haste, ela está soltando algumas mudinhas. Eu fiz a poda aqui na frente, na ponta, ela deu a floração. Mas ela já ainda está soltando mudinhas, ó. É da pena de tirar, né? Eu vou tirar e deixar mais algum tempo, então, para ver se eu consigo obter mais mudas do meu colar de princesa. O boldinho suculento, gente. O boldinho suculento já é uma pendente de sol pleno, que vai muito bem a meia sombra. Mas fica muito mais linda se você conseguir cultivar ela a sol pleno. Eu fiz essa cuia recentemente. Eu percebi que aqui no sítio eu já não tinha mais. Se a gente não está fazendo sempre a renovação do substrato, trocando substrato e cuidando das nossas espécies, a gente corre o perigo de perder, gente. O colar de boldinhos aqui no sítio eu percebi que eu quase não tinha vasos dele. Então, eu tinha esse vasinho, que era um vasinho número 6, essa mudinha, gente, pequenininho. Então, eu trouxe ele, coloquei aqui na cuia agora para estar formando uma cuia mais cheia para mim estar cultivando aqui no sítio. Por enquanto, eu estou deixando ele aqui a meia sombra. Aqui ele pega o sol da manhã. Agora, à tarde, é meia sombra, porém é um local bem iluminado. Aqui o outro também que estava bem mirradinho, que eu percebi que não estava bem. O meu colar de bananinhas, fiz mudinhas novas, ele já está há uma semana enraizando. Então, agora, na próxima semana, eu já vou começar a fazer as regas, né? Ele está bem mirradinho, não está bonito como a gente gostaria que estivesse. Aqui também eu tenho o colar de rubi. Todas essas mudas, gente, eu tenho em outros vasos, tá? Eu só estou formando cuias novas, cuias mais cheias, que fiquem pendentes aqui. Olha que lindo que vai ficar a hora que eles começarem a pender e ficar mais comprido. O colar de rubi, eu também consigo cultivar ele a sol pleno. Ele fica muito bonito, ele fica numa coloração mais intensa, num vermelho mais intenso. E ele gosta de ser cultivado a sol pleno. E na chuva, gente, ele se dá muito bem. Então, eu fiz uma cuia maravilhosa aqui. Aqui eu tenho o coração emaranhado, esse é o verdinho. Eu trouxe algumas mudinhas para estar fazendo uma cuia aqui também do coração emaranhado variegata, para estar cultivando aqui no sítio. E aqui, gente, eu tenho o colar de melancias, que antes eu tinha mostrado para vocês o colar de anzol, que é muito parecido com esse, né? Então, esse é o de melancia, justamente por essa coloração que ele fica em volta das bolinhas, que parece uma casca de melancia. Olha só, que bonitinho. Esse está bem pendente também, gente, ó. E aqui eu tenho um outro. Esse eu tinha ele no tempo, ele estava num vaso meia-lua. Eu retirei, porque o local onde ele estava, a gente pretende desmanchar e fazer outra construção. Então, eu retirei ele de lá. Coloquei ele aqui na cuia para estar enraizando aqui dentro. Olha como ele já está bonito, bem cheio. Este é o Aeolantus pavifólius. Aeolantus pavifólius. Isso é uma planta muito rústica, maravilhosa. A gente, ela se adapta muito bem ao tempo. Em local, meia-sombra também, ela fica muito bonita. Então, você pode escolher aonde você quer cultivar essa planta. Ih, gente, eu estou em cima de um negócio aqui para estar mostrando para vocês, bem certinho, né? Como estão as minhas pendentes aqui. Então, com o passar do tempo, agora eu tenho essas para estar enraizando. E logo, logo elas vão ficar muito bonitas. E deixa eu mostrar para vocês, ó. Agora eu desci para mostrar para vocês certinho, né? Os vasos. Então, agora elas vão ficar nesse espaço. Alguns eu vou retirar. O boldinho eu vou colocar no tempo, gente. E, dependendo como for, talvez o colar de rubi também eu tire, retire e coloque ele no tempo para ele ficar mais, né? Numa coloração mais acentuada. Porque aqui, como é meia-sombra, eles vão ficar bonitos. Porque eles pegam o sol da manhã, né? O sol nasce lá naquele canto lá. Então, aqui, de manhã pega bastante sol, tá? As suculentas pendentes, mesmo sendo de meia-sombra, elas precisam pegar sol para ficar bonitas, tá, gente? Se vocês não derem sol para elas, o que vai acontecer é que elas vão ficar doentes. Elas começam a afungar, começam a dar coxonilhas, tá? E elas também não se desenvolvem. Elas ficam muito estioladas. E nesta lata fofa, gente, olha que linda. Eu tenho o colarzinho de pérolas variegata. Olha só que fofinho. Eu tenho dele também nesse outro potinho, que é um potinho de maionese. Eu passei um spray amarelo. Olha que fofinho que está também. Então, este do potinho eu vou deixar, eu vou continuar cultivando ele em potinhos, assim. Elas gostam muito desses vasos reciclados, gente. E aqui esta da lata eu pretendo colocar em uma cuia. Vou trocar ele, né? Colocar em uma cuia. Até porque eu quero um vaso mais cheio do coraçãozinho, né? Ai, desculpa, gente. Do colar de pérolas variegata. Ter ele em cuia. E vou estar cultivando ele agora mais a meia sombra. Ele estava na minha estantezinha de latas, né? Que eu cultivo, o painel de latas que eu cultivo no tempo. Retirei ele, né? Justamente porque agora também começa a época de muita chuva. E o sol vem muito forte. Então, a gente tem dias muito nublados aqui no sul, na primavera. E quando o sol vem, ele vem muito forte. Apesar dessa planta precisar do solzinho para ela ficar assim, ó, né? Nessa manchadinha variegata. Porém, ela não tolera sol muito forte. Ela queima muito fácil as bolinhas, gente. Então, né? Agora eu vou estar trocando ele para o macuia. E estar cultivando ele na primavera, verão. Em um local onde pegue sol solzinho da manhã. Num local a meia sombra. E eu não podia deixar de falar dessa pendente linda, né, gente? Que a gente consegue cultivar a sol pleno. Consegue cultivar ela a meia sombra. Que ela vai muito bem. Uma suculenta de muito, mas muito fácil cultivo. E que se adapta a qualquer espaço, qualquer local. Esse é o Cotiledon Pendens. Eu tenho ele aqui nessa bolsinha. Tenho ele também em latas, em outros arranjos, outros vazinhos. E ele vai muito bem. Ele se propaga com muita facilidade. Ele enche vaso muito rápido. A única coisa é que você tem que dar um pouquinho mais de sol para ele. Se você for cultivar meia sombra, que ele pegue no mínimo seis horas de sol por dia, tá, gente? Ele pode pegar o sol da manhã. Tipo, de umas sete horas da manhã até umas duas horas da tarde. Ou ele pegar das dez às cinco da tarde. Ele tem que pegar um pouquinho mais de sol para ele não ficar muito estiolado. Ó, igual aqui, né? Esse galinho aqui, né? Ele fica mais atrás do vaso. Ele já não pega tanto sol. Ele já está mais estiolado. Tá vendo, ó? Esse espaçamento entre as bolinhas que a gente chama de estiolamento. Já aqui na frente, olha só. Como está bem compacto. As folhinhas estão bem juntinhas. Então, aqui é porque ele recebe mais sol, né? Que ele recebe o sol da tarde. Então, nessa parte, nesse lado do vaso, ele fica mais na claridade onde ele não estiola. Tá vendo? Então, ele precisa de um pouquinho mais de sol para ficar mais compacto e mais bonito. E também para florir, né? Porque a gente sabe que a floração do cotiledon pênis é maravilhosa. O meu ainda não floriu. Ele é novo no meu jardim. Eu estou cultivando ele há um ano. Vai fazer um ano. Isso. Vai fazer um ano, tá? Que eu tenho dele. Ele já se multiplicou muito. Eu já fiz muitas mudas. É uma planta que se multiplica e cresce muito rápido, gente. Então, um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho ele. Isso. Um ano e meio. E ele já se multiplicou. E eu já consegui fazer outros vasos. E os vasos já estão cheios dessa lindeza. Então, meus lindos, a cada estação a gente tem que ter um olhar mais atento às nossas pendentes. Agora, na primavera, verão, com a chegada do calor, né? Dos dias abafados, do sol mais forte, a gente tem que estar cuidando para que elas não queimem, para que elas fiquem lindas, maravilhosas, para que elas se multipliquem. E algumas, né? A gente sabe que vão entrar na dormência para que elas aguentem, fiquem lindas, maravilhosas, para a próxima estação elas acordarem e ficarem mais lindas do que são. Porque a gente sabe que tem algumas plantinhas que agora toleram o sol forte, que a gente pode estar cultivando elas a sol pleno, como eu deixei algumas dicas para vocês. E temos outras que a gente já tem que cultivar mais a meia sombra, para preservar, para que elas não queimem e para que elas fiquem bonitas o ano inteiro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!